O que é a causa e efeito? Quando eu estiver focado no efeito, não vai acontecer nada. Só quando eu me focar na causa. Qual é a causa de uma venda? É eu ajudar alguém a resolver um problema. Se eu estiver a pensar na venda e na comissão, é difícil a venda e a comissão chegarem. Se eu estiver focado na causa, em ajudar alguém a ultrapassar um problema, o resto acontece naturalmente.